Gente, por que vocês estão aí ainda, gás? Boa, mais um, mais um. Boa, vai vir banana, vai vir banana. Não é, não é, é atrasado. Planta, rapaziada, planta, rapaziada. Boa. Essa patente aí, a cá cruzada aí. Você viu? Nossa. Não vem não, não vem não. Isso aí, que bando de mal ladrão, de leão, mano. Importante ganhar, boa, boa. Quem matou não importa. Pô, vamos acelerar essa B aí de novo, mano. Tem Mac 10 aqui. Vamos lá o carro, lá, bora. Eu faço isso aqui, não. Eu faço isso lá. Eu faço a da corremão, velho. Vai lá. Mas vamos sem dó os 5, mano. Só vai pulando, velho. Vai, vai. Sem dó, sem dó. Vai, mais um. Nossa, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai tomar trego. Meu Deus. Lurguin, esse da Krabb tá matitado, mano. O cara do tapete, ele deu um strike de bala. O cara do tapete, ele deu um strike de bala. Meu Deus. Nossa. Aí fudeu, hein? Onde que tá, Lurguin? O cara da... Sei não, mano. Não entrei no bomba, não. Nossa. Partida já começou. Recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Eu vou pegar meio pra abrir meio aqui. Cuidado, é que dele tá no rush com tudo, não. O cara vai estar atrás da casa. Cuidado, hein? No meio da smoker. Caralho. Essa é 150 BTT. BTT. I'm throwing smoke. Throwing fire. Quem é? Onde? Gente, trade, a tripla, 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 tripla. É... Acertou! Tipo, não é? Bateu, já bateu. Bateu, pode estar banana, pode estar banana aí. Pega C4. Não tem como um bomb. Bomb has been planted. Caralho muito, cara. Esse cara está... Acertou, velho. Acertou, velho. Uma bala. Acertou. Vai vindo 3D, mano. Boa. Malhei 3. Malhei, acertou. Malhei, por favor. Pega, tá no BTT mano Pega o BTT mano Só vai B, só vai B, fora Trigger Vai lá mano, vai lá Sai, ai, ai Olha isso mano Nossa, do último eu ouvi essa aí mano CT CT, CT CT Dois CT Dois CT Vamos tacar a chama Dois, miado, miado Rushando CT agora, vai passar agora Ah, tá ganho Pode bazar, pode bazar Já caí Vocês vão continuar morrendo de graça pra mim? Mais um que os caras foram xingando de cheiro É que ele sai smoke e joga lá na B Vem lá Vem lá Vem lá Ah Porra Nossa mano, quase que a bala pega O cara caiu certinho no bicho da smoke Biblioteca Cuidado do Xuxa Tão tá fechado Ok, eu vou colocar aqui Ok, eu vou colocar aqui O fogo foi plantado Ficou do campo, velho O tapete ele tá olhando, o gru Xuxa Xuxa, Xuxa alto Carroça, carroça Xuxa Xuxa, Xuxa alto Carroça, Xuxa MF Vários Voltou B Voltou B Voltou B Pode ir Nossa É um bomba e um CT E um ca... Viu que o da Cueba dá a... 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 É verdade né mano Viu? Olha só Como que ele sabia disso? Cheatado Olha lá ó Viu? Da Cueba pode estar cheatado hein mano Nossa, nesse jogo ele tá matando muito velho Ele não tava matando antes Ele tá muito cheatado Quer perguntar? No último round No último round Certeza que eu tenho certeza que tá cheatado Caralho, que cara mano Eu vou ficar de olho nele Rato Tô voltando no meio então Voltar no B, voltar no B Rato É um CT na base Tá peixe, tá peixe, tá peixe Boa Boa Flashback 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 Boa Boa Vai, vai, vai que eu dou banana Banana Não dá pra fire banana Não dá pra fire banana Tem um cara banana Esquerda da banana Esquerda da banana Esquerda da banana Matou Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um No piruzinho, no piruzinho da banana É isso Tô botando meu nome Bora Dez oito de life É uma puta Fora de comprar, cara Caralho, mano Era Reco seco, mano Era até dois mil Vai, Groot Ganha pra nós então Vai, Groot Vai, vai, vai Tem um, tem um tavalho Tem um tavalho É nóis É nóis Alp base e um meio Alp base e um meio Alp base e um meio Caverna e MF MF Peguei Mais um aí, mais um aí Aaaaah Tá pegando MF Nossa Aaaaah não mano Tinha que ter esse round, velho Ganhou Voltou, mano Nossa, voltou Comeu a mente dele O cara faz de rato isso aí, velho Vou dritar, vou dritar Vai ser rato Rato, 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 rato É rato Não, vai voltar o tapete Mas ele já teria morrido pro rato Um, dois, três, hein? Um, dois, três, hein? Nossa Nossa Ajejei É o Jamie É o Jamie, é o Jamie mesmo Aaaaah O Grut sabe, o Grut sabe o que ele faz Ele é o Jamie, realmente Caralho I'm your thumb bro Para a boca, seu merda Eu que matei três, five, seven ali Eu sou fila da mãe E aí, cara Pô, prazerzão jogar com vocês aí É nóis, mano Valeu, boa prova, moleque Oi, tudo bom Isso é o melhor Não, não, não Não, não não Desculpa Ciência